Pessoal, essa lei aqui é muito engraçada, foi uma lei da cidade de Everett, no estado do Washington, lá nos Estados Unidos, que proibia mulheres de trabalhar de biquíni como baristas. E vamos entender esse assunto, porque proibiram por causa de uma objetificação da mulher e agora a lei foi derrubada por causa de discriminação contra a mulher. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por NFT de Mamaco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, olha só, um juiz federal julgou em favor das baristas de biquíni em Everett. Bom, vamos entender essa história. Everett é uma cidadezinha aqui em Washington, nesse estado aqui na costa oeste. Está vendo aqui? Cidade Everett. Fica bem aqui nessa baía que tem aqui, próximo a Seattle. Então, nessa cidade, haviam alguns locais de café, vendas de café, cujas baristas, barista é quem serve café, né? As baristas serviam de biquíni. Olha aqui, era o Grab and Go Biquíni Hut. Então, por definição, para fazer o marketing e coisa e tal, as baristas trabalhavam de biquíni servindo café para o pessoal. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem, o estado de Washington também é extremamente esquerdista, progressista e coisa e tal. Os constituintes ali, os deputados ali da cidade de Everett, vereadores talvez seria a tradução melhor para o português, mas enfim, eles fizeram uma lei municipal proibindo o uso de tops, biquínis e não sei o que lá e dizendo, reforçando que tem que cobrir todo o corpo, os baristas da cidade, as lojas que vendem café, lanchonete, coisa e tal, fez um monte de, listou um monte de atividades lá, né? Qual que era o objetivo deles? Ah, porque isso aqui objetifica a mulher, é um negócio, né? Que é aquilo que eu falei já pra vocês, eu acho uma besteira esse tipo de coisa, porque a mulher não é obrigada a trabalhar, ela trabalha desse jeito se ela se sentir a vontade de fazer isso, né? E pronto, não tem nada de errado. Evidentemente que se ela se sentir desconfortável de trabalhar de biquíni, ela pode pedir demissão, pode trabalhar em outro lugar. Então, realmente não é, não vejo nenhum problema nisso daqui. Mas foi além disso, por quê? Porque as próprias mulheres entraram com uma ação na justiça, né? Porque elas entendem que trabalhar de biquíni pode ser mais confortável, ou sei lá, ou atrai mais público, elas acabam ganhando gorjeta, então no final das contas, elas querem trabalhar desse jeito, né? Então, elas entraram com a ação contra a prefeitura, né? Então, repara, a prefeitura já tem um caso libertário aqui, que é o governante querendo ajudar a pessoa, não porque a mulher não pode ser objetificada, ela tem que ser protegida, coisa e tal, já começou a atrapalhar o trabalho das mulheres, né? E eu falei pra vocês isso, né? Eu acho um absurdo isso, o pessoal, naquele vídeo que eu fiz sobre o arremesso de anão, pô, o anão queria fazer aquilo, ele ganhava bem, ele era uma estrela lá no bar, era na Escócia, né? Que era o bar que tinha arremesso de anão, e pô, aí tiraram o emprego do anão, porque não, anão é degradante, fere a dignidade da pessoa humana, caramba, o que fere a sua dignidade é você que define, cara. Não é o governo que vai saber, o burocrata lá que vai saber, você que tem as condições melhores de saber o que fere a sua dignidade ou não. Tem gente que diz que, como o anão disse lá, o que fere minha dignidade de verdade é não ter dinheiro pra comprar comida, pô, ali trabalhando no arremesso de anão eu tinha dinheiro pra comprar um monte de coisa, tava vivendo tranquilo, agora vocês proibiram o negócio, eu perdi, mesma coisa as baristas, a barista tava ganhando dinheiro, tava bem, tava trabalhando, ela não se sentia desconfortável e pronto, agora quiseram proteger ela, pioraram a situação dela. Também, mesmo caso aconteceu com aquelas grid girls, né, que eram aquelas meninas do pod, dos boxes, né, da Fórmula 1, né, que ficavam ali no grid e com roupas bonitas e coisa e tal, elas ganhavam dinheiro por aquilo, ganhavam uma boa grana, tinham uma visibilidade bacana ali na Fórmula 1 e no final proibiram porque objetifica a mulher e as mulheres ficaram enjuilhadas, porque caramba, deixa eu decidir o que eu quero ou não quero, pô, por que o político vai decidir isso pra mim? Que lógica tem essa, né? Pois bem, mas o curioso desse caso é que então as baristas entraram na justiça contra essa lei e aí o que elas usaram como argumento é que a lei era discriminatória contra mulheres. Por quê? Porque ela proibia especificamente biquíni, top e não sei mais o quê, roupas tipicamente vestidas por mulheres e não por homens. Eu não sei o que é midriff, midriff, não sei o que é isso, né? Então, ou seja, ela proibia essas roupas que são típicas de mulher, então a lei tava discriminando as mulheres. Por que não falou das roupas que homens vestem, né? Se bem que aí eu não sei o que falaria, né? Porque no caso seria, o homem poderia ficar sem nada, né? Mas enfim, no final das contas isso subiu até um juiz federal e o juiz federal deu razão às baristas, então derrubou a lei lá da cidade de Everett e os baristas agora podem novamente trabalhar com o biquíni e aquele negócio, né? Foi uma decisão correta do juiz aqui, mas é curioso que elas precisaram usar como argumento a discriminação. Elas não puderam usar como argumento a liberdade. Dizer, caramba, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Por que as outras pessoas, as pessoas que se sentem incomodadas, têm o direito de me proibir de fazer alguma coisa? É realmente uma situação estranha isso, é uma coisa que não tem lógica nenhuma, mas é típica do Estado isso. O Estado te proíbe de fazer um monte de coisa que você poderia aceitar, né? O salário mínimo é um caso desse. É o que eu falo, salário mínimo, o Estado proíbe você de aceitar um emprego abaixo de determinado valor. Mas e se você quiser aceitar, de repente, vale a pena pra você? Ah, mas um salário mínimo não dá pra uma pessoa se sustentar um mês. É beleza, é verdade, mas às vezes a pessoa mora com os pais. Pra ela, ela pode aceitar um salário menor, né? Porque ela tá morando com os pais ainda, então ela não tem esse gasto todo e é uma boa forma de entrar no mercado de trabalho. Ah, não, não pode. O Estado proíbe porque ele acha que você não deveria aceitar esse tipo de coisa. Eu acho isso um absurdo. Do ponto de vista libertário, quem define as condições de trabalho suas é você. Se você não quer trabalhar com aquele negócio, você pede demissão, trabalhe em outra coisa. Ninguém é obrigado a trabalhar de barista de biquíni lá em Everett. Mas por que proibir? Qual a lógica disso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.